O custo da construção constantemente aumentando, não tem nada estranho com a nossa inspiração de desenho para a fonte inesperada. A fonte é uma máxima eficiência de uso de espaço que aplica de arquitetura e decor. Blu Residences está uma propriedade na lujosa de um momento. Aunque o nosso tour não pode viver de Blu, nós pode viver de maneira Blu. Seguir situações de um decorador de interior que estava responsável para colocar a alma dentro de um condomínio. É importante que a gente tem o o nosso interior, como um sofá, que é um sofá, que é neutral. Então, você pode colocar o acento de cores, ou você pode colocar o acento de acesso, como um cozinho. Ou você pode colocar um acento de membro, que tem um acento de cores, que tem um acento de cores, com a gente ou outros assessores no lugar. Mariel Provence-Pérez está uma cena chamada Interior Architect com mais de 30 anos de experiência, trabalhando com a companhia EQ3, ela toma um número de projetos para o seu encargo. E a choca o projeto aqui em sua residencia vacacional, está assim que o mestre apone extra ênfase para criar um fio caluroso de uma escolha. É um fio que eu me sinto mais na casa, eu me sinto mais confortável, eu me sinto mais também quanto a gente está viva dentro de uma casa para usar o suficiente espaço para sinta também. Tem certo aspecto de diseño que não está várias em um projeto. A próxima fase está, como eu vou dizer, está sinta com a gente, da parte com a gente, para conhecer a gente aqui, para saber quem me está design, porque é uma coisa importante. E a pessoa, a sua casa, tem um fio que o mestre tem um fio de sua mesa. E está verdade, com a pessoa, com a pessoa, com um gosto, e está ok, com a gente, com a natureza. É uma coisa clássica, eu vou dizer uma sfeira clássica, eu vou dizer uma coisa moderna, eu vou dizer uma coisa contemporânea, eu vou dizer uma maneira minimalist, eu vou dizer uma coisa muito forte, eu vou dizer uma coisa de design, me por causa se tá me para não. eu vou dizer uma coisa de design, eu vou dizer uma coisa incrível. Obrigado.